Olá, pessoal! Hoje vou trazer um vídeo diferente para vocês, com ideias incríveis para vocês, utilizando potes de vidros, garrafas de vidros, até esses aqui de azeitona. Você não vai querer mais jogar fora. Olha só quanta coisa linda que você pode fazer utilizando esses potes. E você não precisa saber fazer artesanato, não. Olha essa dica aqui, super fácil, utilizando apenas aí um spray e algumas fita crepes. Se você já está gostando, comente aí, deixa para mim de onde você está me assistindo. Eu quero saber até onde este vídeo está chegando. Olha esta ideia que incrível! Decore a sua casa de maneira fácil. Utilize, olha aí, um coração de papel, algumas letras e um spray. Ou faça todo com spray. Você também pode usar um pouco mais. Pode usar aí tinta PVC ou tinta PVA. Esta daí, gente. Olha só este pincel. Aqui também temos medalhão de biscuit. Ah, vou trazer para vocês um ainda mais fácil. Utilize apenas estas etiquetas. Ela é autocolante. Olha só quanto modelo legal que tem aí. E você pode fazer potes aí, decorar a sua casa e também para guardar e marcar os mantimentos e a data de vencimento. Gostou desta ideia? super simples, né, gente? E com certeza você vai gostar. Pode escrever com estes canetões marca-texto. Ou até mesmo com giz. Viu como que ela é fácil? É só tirar e colar. Aqui vou trazer para vocês outras ideias com verniz fosco ou também com tinta PVA, tá? Esses brancos eu fiz com dimensional. Olha só como que ficou bonito, gente. Olha aí. Pode utilizar tinta PVA também. Estão gostando? Então, deixe aí no comentário para mim, se você quer que eu traga mais dicas assim para vocês. Ah, vou deixar aí na descrição do vídeo alguns links desses materiais que eu já fiz aqui desses potes de vidro, porque se você quer fazer, você pode acompanhar o passo a passo. Utilize também essas toalhas de papel rendada, que vai ficar um show aí nos seus vidros. Olha só, cada ideia é incrível, não é mesmo? Gostou? Então compartilhe com mais alguém, pois estes potes podem virar grandes decorações aí na sua casa. Use sua criatividade e continue decorando. Um abraço para todos vocês.